Música Olá, no Repórter Eco de hoje você vai se surpreender com a quantidade de plantas que brotam em brechas, no concreto e no asfalto da maior metrópole brasileira. Conheça também a exposição que percorre o país para divulgar a nossa rica biodiversidade. E ainda saiba como manter uma alimentação equilibrada para afastar as doenças. As dicas para uma vida saudável com a escolha correta dos ingredientes que a gente deve consumir são da medicina milenar indiana. Música Por meio de imagens bonitas, tecnologias, jogos interativos, esta mostra quer fazer o cidadão urbano redescobrir a ligação com a natureza. E uma artista plástica cria o projeto Ervas SP para revelar a vegetação que nasce em lugares incomuns da cidade de São Paulo. Música A alimentação equilibrada é essencial para uma melhor qualidade de vida. Os adeptos da comida natural buscam cada vez mais na sabedoria do Oriente o caminho para a saúde. É o caso da Ayurveda, a medicina tradicional indiana que existe há mais de 7 mil anos. Música Antepassados de alguns povos que habitam o planeta, desenvolveram saberes que hoje são milenares. Na Índia, a observação dos elementos da natureza, entre eles a água, a terra, o fogo e o ar, deu origem ao Ayurveda, um dos sistemas médicos mais antigos da humanidade e dos mais baratos, o que é fundamental para atender populações pobres e numerosas. O Ayurveda explica como a vida funciona. Então, é uma interação entre a pessoa e o ambiente onde ela vive. Quando essa interação é harmônica, o ambiente interno, formado pela alma, pela mente, pela energia vital e pelo corpo, com o ambiente externo, formado pela natureza, os seres, tudo que nos cerca, quando essa interação é harmônica, então isso significa saúde. Portanto, saúde e harmonia. E a doença é produzida quando há uma desarmonia entre esses vários elementos. O mineiro José Rouguer Ribeiro Júnior é clínico geral, especialista em terapia intensiva. Na adolescência, começou a se interessar pela cultura indiana. Hoje, pratica e ensina os princípios do Ayurveda. Na companhia de uma aluna, demonstra que a observação do paciente é detalhada. Envolve, por exemplo, a análise da pulsação e das secreções da língua, como acontece também na medicina tradicional chinesa. O Ayurveda, como sistema de saúde, como sistema médico, segue rigorosamente o princípio de Hipócrates, que é o pai da nossa medicina ocidental, e ele diz que o alimento deve ser o nosso principal remédio e o nosso remédio deve ser o alimento. A alimentação é fundamental porque ela é a constituição do nosso corpo e também da nossa mente. No conceito do Ayurveda, o alimento, quando metabolizado, quando digerido, ele é dividido em três componentes. Os nutrientes, que são absorvidos e vão formar os tecidos, os dejetos, que vão ser eliminados, que devem ser, inclusive, rigorosamente eliminados, e uma parte sutil dos alimentos, que vai ajudar na formação da mente. Estamos acostumados a ouvir a frase, você é o que você come. No Ayurveda, poderíamos dizer, você é o que você digere. A saúde é mantida pela força digestiva, capaz de extrair dos alimentos os nutrientes necessários para formar e manter os tecidos corporais. O Ayurveda considera a existência de seis sabores, doce, salgado, ácido, picante, amargo e adstringente. O médico diz que abusamos do doce, presente nas massas, pães e no arroz, e do salgado também, o que pode gerar doenças. Nós reduzimos, com o passar do tempo, o uso dos alimentos que são, digamos, limpadores do nosso organismo, são os lixeiros, são aqueles que limpam. E esses alimentos que limpam são os picantes e os amargos. Então, o uso, por exemplo, do gengibre, do açafrão, do manjericão, da hortelã, do cardamomo, noz moscada, coentro, couminho. Mas o uso constante desses temperos na alimentação reduz o risco de doenças. O uso da couve, o uso das folhas verdes, de modo geral. O médico ressalta ainda que não somos máquinas químicas e nem somos iguais. Cada pessoa deve observar o que é bom para si, o que mantém a energia, o vigor, a disposição. A alimentação é tão importante na vida que hoje nós já perdemos o caminho para a cozinha da nossa casa e aí comemos tudo preparado, previamente, tudo industrializado. E isso acaba sendo gerador de doenças. Então, ocupar um pouco mais do seu tempo, investir o seu tempo, investir sua energia e, eventualmente, até algum gasto a mais com a alimentação. Porque, com certeza, isso vai reduzir o seu gasto com remédio. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, descobriu a galáxia mais luminosa do Universo. Ela emite uma luz equivalente a 300 trilhões de sóis. Batizada de WISE, em português, sábia, ela faz parte do grupo formado por 209 galáxias muito brilhantes. A luz da WISE demorou cerca de 12,5 bilhões de anos para alcançar a Terra. O que significa que ela foi formada quando o Universo ainda era relativamente novo, há cerca de 13,8 bilhões de anos. A destruição da camada de ozônio foi menor do que se previa, graças ao sucesso de um acordo internacional. É o que informa um relatório científico publicado na revista Nature. O Protocolo de Montreal, tratado que entrou em vigor em 1989, baniu gradativamente a produção de substâncias causadoras do desgaste da camada protetora do planeta, como o CFC, ou cloro-fluorocarbono, gás que era usado em sprays, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Ele foi trocado pelo HCFC, hidro-cloro-fluorocarbono, que também deve ser banido até 2040, porque ele provoca outro problema, intensifica o efeito estufa do planeta. Moçambique, país do sudeste da África, já perdeu metade de seus elefantes em cinco anos. Os animais foram vítimas de caçadores ilegais, que retiram as presas para vendê-las aos traficantes de marfim. Os dados são da ONG Wildlife Conservation Society. A população do maior mamífero do mundo foi reduzida de 20 mil para 10 mil elefantes. No Brasil, a boa notícia é que o ritmo do desmatamento na Mata Atlântica vem perdendo força. Teve queda de 24% de 2013 a 2014, comparado ao período de 2012 a 2013. Os números são do novo Atlas dos Remanescentes da Floresta, que foi divulgado pela ONG Fundação SOS Mata Atlântica e pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Piauí foi o campeão de corte de mata. Derrubou uma área de 56 quilômetros quadrados. Dos 17 estados que abrigam o bioma mais ameaçado do país, somente três tiveram aumento do desmatamento. Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O fato preocupante é que aumentou em 60% a área de floresta amazônica desmatada de fevereiro a abril deste ano. São 362 quilômetros quadrados de vegetação cortada, equivalente a 230 vezes o tamanho do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Aguarde, porque tem mais! Conheça as plantas que nascem em trincas no asfalto e no concreto da cidade de São Paulo. E a seguir, uma exposição interativa sobre a natureza percorre dez capitais brasileiras. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma aventura pela biodiversidade brasileira. A exposição interativa Conexão Natureza percorre o país e desperta a atenção das pessoas para um tesouro único, a nossa riqueza de plantas e animais. Convidamos você a participar agora de uma grande jornada pela natureza. O convite está feito. A exposição Conexão Estação Natureza é itinerante. Até 2016, vai passar por dez capitais brasileiras. Percorrer 15 mil quilômetros por meio de imagens bonitas, tecnologia e jogos interativos, a ideia é fazer o cidadão urbano redescobrir sua ligação com a natureza. Que viagem você fez aqui nesse vídeo? Ah, uma viagem pelo Brasil, né? Um pouco do que a gente tem de natureza, muito do que a gente tem, mas que a gente vê pouco. A proposta da Conexão Natureza é aproximar as pessoas que vivem em centros urbanos da natureza e da biodiversidade e mostrar que a gente, ser humano, faz parte de uma teia da vida. E que é importante a gente saber os nossos impactos na biodiversidade e no que ela nos oferece e também o papel de cada um, o que cada um pode fazer por isso. Ao interagir, o visitante vai viajar pelos biomas brasileiros e conhecer a situação de conservação das espécies nativas da flora e da fauna. A exposição faz parte da festa de aniversário da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que completa 25 anos, toma conta de duas reservas naturais e já investiu em mais de 1.400 projetos de conservação. Nesse momento em que a gente vive tantas turbulências, acredito que falar com essa profundidade que o tema do meio ambiente é tratado é muito importante. Ainda mais numa linguagem que não é uma linguagem puramente técnica. É uma linguagem que é facilmente absorvida por crianças, por jovens e que vão ser sensibilizados para a causa numa exposição como essa. Aqui é um jogo interativo para a criança. Ela simula salvar o meio ambiente, preservar as matas e é muito interessante. O que você conseguiu salvar aí na sua experiência? Tudo! O cinema montado com seis telas dispostas em 360 graus impressiona. Além das imagens, aqui se produz sensações com aromas e gotas de orvalho. Ai, achei lindo! É... achei até surpreendente sair a água. Mexe com as sensações? Ah, mexe! É bonito! Ainda mais a gente que gosta do meio ambiente, né? Que se atrai pelo assunto. Com certeza! A justiça brasileira precisa desfazer com urgência o que é a justiça brasileira. O quadro que deixou que se implantasse no país sobre a produção e o consumo de amianto. Em mais de 50 países, esse consumo está proibido por lei e decisões judiciais, por entenderem que ele é muito perigoso para os operários que trabalham na produção e para os consumidores de telhas, caixas d'água e outros produtos. O amianto é considerado nocivo à saúde, gerador de câncer no pulmão, na laringe e no aparelho digestivo. E há produtos alternativos seguros. Por aqui, o amianto foi proibido em vários estados, a começar por São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Mas uma lei federal da década de 90 autoriza a fabricação e venda dos produtos. Hoje, são 160 milhões de telhas por ano e um milhão e meio de caixas d'água. Agora, entretanto, a justiça no Rio de Janeiro decidiu que deve continuar em vigor, no âmbito do Estado, a lei estadual que proibiu a exploração do amianto crisotila ou branco, que não podem prevalecer os interesses apenas financeiros de quem produz e comercia. E o consumidor pergunta, qual lei valerá? Qual delas o protege? Além disso, embora há décadas esteja em vigor, em muitas dezenas de países, a proibição para produzir e consumir o amianto, por aqui nada se fez para criar alternativas de trabalho e renda para pessoas que dependem do amianto num único município de Goiás. Até quando isso vai prevalecer? Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O peixe artista do fundo do mar. Círculos perfeitos e com detalhes impressionantes despertaram a curiosidade do fotógrafo subaquático Yojo Okata. Ele retornou várias vezes ao lugar dos desenhos, que fica na costa marítima do Japão. Profissionais de TV acompanhados de especialistas gravaram o fenômeno. Os pesquisadores descobriram que eram os baiacus machos, peixes considerados iguarias pelos japoneses, apesar de muito venenosos. Eles esculpem a areia em movimentos de cauda e nadadeiras, que lembram uma mandala. Um ritual de acasalamento. Os desenhos são feitos para atrair fêmeas, que depois depositam os ovos no centro da roda, onde os filhotes estariam protegidos das fortes correntes oceânicas. Essas estruturas chegam a ter mais de seis metros de diâmetro e são necessárias várias horas de trabalho para a realização final. Uma obra de arte de rara beleza, feita por um pequeno ser marinho. E a seguir, as plantas em meio ao concreto. Uma artista registra a diversidade de espécies de plantas que brotam em ambientes incomuns de São Paulo, como o elevado Costa e Silva, o polêmico minhocão. O Repórter Eco volta logo mais. O poder de regeneração da natureza impressiona. Ela é capaz de renascer em ambientes inóspitos, como em fendas, no meio do asfalto. Encantada com o fenômeno, uma artista criou o projeto Ervas SP para mapear as plantas em lugares incomuns de São Paulo. No início dos anos 70, foi inaugurada na capital paulista uma das obras mais polêmicas da cidade. A via expressa, conhecida como Minhocão, o elevado Costa e Silva, facilita deslocamentos da Zona Oeste para o centro e vice-versa. Mas impactou tanto a paisagem, que foi considerada por especialistas um dos maiores desastres urbanísticos da metrópole. O atual plano diretor de São Paulo prevê sua demolição ou transformação em parque, sem prazo previsto. Aos domingos e feriados, a circulação de carros é proibida e o Minhocão se transforma num espaço de lazer. Para a artista plástica Laura Lídia, que hoje mora no Rio de Janeiro, ele virou o cenário de um projeto, o Ervas SP, Ocupação Minhocão. Fui descobrindo nesse pavimento árido, sutilezas orgânicas. Tanto as formas das fissuras, que acabam sendo formas totalmente orgânicas, que lembram as veias, os raios, as raízes. E depois as plantinhas mesmo, que brotam nesses cantinhos. E essas plantinhas passaram a se virar protagonistas de uma grande pesquisa minha, que tenta fazer uma reflexão sobre a cidade, a relação da cidade com a natureza, com a vida na cidade, o espaço, o direito à cidade. As intervenções são sutis. Ao lado das plantas, um quadrado ou retângulo, branco de tinta, recebe um desenho que lembra os encontrados em livros de botânica, com o nome científico. Eu sempre fui muito atraída por aquilo que era muito pequeno, discreto, delicado. E, consequentemente, a natureza sempre me encantou. O biólogo Vitor Barão, que faz mestrado no Instituto de Ciências Biológicas da USP, integra a equipe do projeto, fotografa e identifica espécies. Qual é a importância dessa micro biodiversidade na cidade de São Paulo? Na verdade, parece que é pouco, mas a gente tem uma biodiversidade considerável. Só que no Minhocão a gente catalogou essas 40 espécies. A gente tem pelo menos mais 15 que não puderam ser identificadas. Então, só nesse trecho de 3 quilômetros a gente tem um monte de espécies. E elas têm uma importância. Elas produzem néctar e pólen, que no fim nutrem, de certa forma, a fauna urbana também. Elas são responsáveis por melhorar um pouco o cenário desses lugares. Como é que surgiu esse nome ervas SP? Na nomenclatura botânica, tem o gênero, tem a espécie. Quando você não tem certeza da espécie, coloca-se SP. Então, é uma brincadeira com o SP de São Paulo e o SP de espécie. Ao perceber toda essa riqueza biológica, é curioso continuarmos chamando essas plantas de ervas daninhas. A gente chama elas de ervas daninhas porque elas não são úteis para a gente. Mas existe inclusive uma teoria que diz que essas são plantas que foram domesticadas até algum ponto e em algum momento essa domesticação foi abandonada. Então, tem muitas que são comestíveis, tem muitas que têm uma utilidade, mas talvez elas sejam menos úteis do que as que a gente cultiva. No minocão também há pequenos arbustos e até árvores, como esta goiabeira, começando a crescer. O processo de trabalho está registrado neste catálogo. O mapeamento e os primeiros desenhos foram feitos em 2010. Em 2015, o projeto ganhou mais estrutura com a montagem de uma equipe, depois de ser premiado pela Funarte, a Fundação Nacional de Artes, na categoria Mulheres na Arte. A correria na metrópole, muitas vezes, nos afasta o olhar das pequenas belezas. Essas intervenções artísticas da Laura no projeto Ervas SP são um convite a uma reconexão com a natureza. O minocão não foi construído para plantas, nem para pessoas, só que as plantas brotam lá. Quando aos domingos é fechado, as pessoas vão lá fazer caminhadas. Mas a vida, na verdade, ela quer acontecer, ela tem necessidade, é a função de vida mesmo. E se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet, cemais.com.br barra repórter eco. No Facebook é só curtir a página facebook.com barra repórter eco. E a gente encerra hoje com o pensamento do monge budista francês Mathieu Ricard. Ele foi chamado por um grupo de cientistas de o homem mais feliz do mundo porque descobriram que o cérebro dele produz um nível de ondas gama muito elevado. Veja só o que ele diz. Mude a sua mente e mudará o mundo. A forma como a nossa mente funciona irá colorir todo o nosso mundo. O mundo que vivenciamos. Repórter Eco, até o próximo programa. O mundo que vivenciamos. O mundo que vivenciamos. O mundo que vivenciamos.